Vou adiantar para vocês um assunto bastante interessante. O superintendente de universalização está preparando um sistema que ele desenvolveu lá, que é o seguinte, nós temos um mapeamento de todos os orelhões do país, via sistema GEL. Ou seja, eu sei onde tem um orelhão, quer dizer, isso é um avanço. E aí nós estamos, e ontem em um debate, inclusive lá no Ministério, a discussão foi essa. Hoje nós temos um serviço de varejo, uma competição, mas nós não temos um mapeamento das redes. Que eu acho que a Telebrás podia ajudar a fazer esse mapeamento. Quais backbônus tem, como é que está funcionando e tal. Eu acho que nós temos que avançar na informação. Porque a agência consegue atuar com muito mais capacidade do que... Vamos saber o seguinte, uma empresa de Recife a Manaus tem um cabo lá de fibra ótica, mas ele tem uma redundância, se cair aquele cabo, ele passa para outro lugar. Eu acho que é isso que a Anatel precisa também trabalhar, se preocupar um pouco com a infraestrutura. E eu acho que no caso da Anatel, do ponto de vista da agenda administrativa, eu acho que nós temos que avançar no sentido de melhorar a tecnologia para, inclusive, diminuir custo. Eu acho que essa é uma das condições. Esse mapeamento das redes pode acabar tendo uma implicação favorável à Anatel, no melhor conhecimento até da questão dos bens reversíveis. Também, esse é outro debate. O bem reversível, inclusive, é outro debate polêmico, bastante polêmico, mas tem o regulamento que está subindo no conselho. Eu nem quero adiantar muito, porque já na reunião com os técnicos e tal, já foi um debate razoável. Então, vamos esperar ver como é que a área técnica vai trabalhar essa questão. Mas eu vou estar falando da infraestrutura, mas o primeiro projeto da Anatel, nesses anos todos, e aí é uma visão de fora, que se preocupou com a infraestrutura, que está se preocupando com a infraestrutura, é o PGMC. Quer dizer, que está querendo dar uma transparência maior nas negociações entre empresas, na utilização da infraestrutura. Que o compartilhamento, a questão de você, inclusive agora, no primeiro trimestre, está para sair um decreto obrigando o compartilhamento em obras, e onde tem recurso público federal, isso já melhora muito. E agora você tem que, através do PGMC, obrigar também as empresas privadas a compartilhar. A disputa tem que se dar no varejo e não na infraestrutura, porque a infraestrutura, num país dessa dimensão, é muito cara. Então, você não vai duplicar a infraestrutura. Então, eu acho que esse é um caminho importante. É o primeiro, na minha opinião, é o primeiro projeto da Anatel que joga uma luz sobre a infraestrutura. Nessa questão, que o senhor mesmo mencionou, de que é importante a competição se dar no varejo e melhorar, talvez, aprimorar... O controle. Porque é o seguinte, hoje está acontecendo uma coisa, isso é uma questão problemática para a Anatel. A Anatel tem que cuidar do varejo, evidentemente, da qualidade dos vários. Só que nós, os insumos que propiciam um bom serviço na ponta, a Anatel não está fazendo esse controle. Quer dizer, isso é... ou pelo menos tendo uma visão de como é que tem que funcionar a infraestrutura. Por isso que nós estamos pressionando, trabalhando muito para que o PGMC também seja votado dentro desse primeiro ano, nesse primeiro semestre de 2012. Porque eu acho que ele é uma discussão importantíssima na questão do compartilhamento de infraestrutura. Eu acho que só isso já ajudaria. Por exemplo, nós estamos já com o regulamento de L&D para voltar para o conselho. Também é outra medida que se complementa com a redução do VOM. Que eu acho que a VOM, depois do modelo de custo, ou daqui a dois anos, ela tem que ter uma redução maior. E você pode ver o seguinte, qual que é o grande problema hoje das redes de celulares. Elas têm... pode ter equipamento, pode ter tecnologia, mas falta os backbone de longa distância para melhorar a transmissão de dados. Porque o celular hoje virou praticamente um televisor. E conforme vai avançando, você vai tendo que oferecer mais capacidade. Então, o investimento em rede, hoje, ele é fundamental. E aí, por isso que o governo está preocupado em desonerar investimento e fazer com que as redes dupliquem e aumente. Agora, então, o senhor imagina que o PGMC tem condições de sair no primeiro semestre, o regulamento de L&D pode sair talvez até antes, tendo visto o adiantado? Primeiro semestre, primeiro semestre. Porque isso ajeita um pouco o atacado, né? Isso. Com as duas medidas. Eu acho que essas duas medidas, na verdade, é uma maneira de que, assim, como a gente não tem um controle maior do atacado, nós estamos criando regulamentos que possam interferir um pouco nessa dinâmica do atacado. Aí, paralelamente, o senhor mencionou que tem uma implicação no atacado e, naturalmente, acaba repetindo o varejo, a questão da VOM. E vocês estão numa discussão sobre a mudança da VC, da VOM, o impacto que isso vai ter. E, no entanto, isso ainda está cercado de alguma resistência. Tem empresas, naturalmente, que defendem e empresas que ainda resistem. Como é que vocês estão vendo e como é que vocês pretendem atacar essa questão? O senhor mencionou a questão do modelo de custos, mas havia uma intenção da Anatel de começar a adotar isso mesmo antes do modelo de custos, né? Não, a redução da VOM, ela caiu de 42, né, para 30 centavos em 2013. Na privatização, a VOM estava fixada em mais ou menos 19 centavos. Eu acho que esse é o gap que tem aí para a gente fazer uma discussão, tanto dentro do modelo de custos ou antes do modelo de custos. Quer dizer, eu acho que esse é um debate. É evidente que nós também queremos dar uma previsibilidade para o mercado. Quer dizer, eu não posso chegar amanhã e fazer uma redução sem comunicar o mercado. Porque a VOM, ela teve um histórico importante, que ela conseguiu popularizar o celular, mas existia, vamos lá, 30, 40 milhões de telefone fixos e pouco celular. Eu acho que a VOM, outro dia eu até brinquei com o Valente, o presidente da Telefórica, que o Sérgio Mota trabalhou na criação da VOM para viabilizar o mercado de celular. Mas agora nós temos 220 milhões de aparelhos celulares. Quer dizer, a VOM sofreu essa redução e acho que tem que reduzir um pouco mais.